Então, internautas do portal audaciolabelo.com.br, continuamos aqui com a nossa conversa com os escritores Conga Monteiro e seu Dedé Monteiro, que vieram lá do Pajeú de Tabira, lançar o livro deles aqui na livraria Lira Cultural. Seu Dedé, quantos livros o senhor tem hoje na praça? São quatro livros, só que na praça nós só temos dois. O terceiro e este último, que está sendo lançado aqui em Arco Verde. E com muita alegria, já esqueciás, é o quinto lançamento. Quarto lançamento, Recife, Afogado da Engazeira, São José do Egito, Tabira e Arco Verde. Qual a sua ligação, a ligação dos escritores lá do Pajeú de Afogado da Engazeira, Tabira, aquela região ali, São José do Egito, com Arco Verde? Existe alguma ligação de poetas? Olha, eu conheço alguns poetas em Arco Verde e também tenho uma ligação, já há de algum tempo, que estudei aqui também, sou professor, conheci a faculdade de professor de Arco Verde, no tempo de Zerrabelo, de Lessi Leite. Nessa época, Zerrabelo e o professor de Lessi criaram a cadeia de literatura sertaneja. Eu, juntamente com o poeta Zé de Cazuza, viemos participar de palestras, de encontros com alunos, quando estava sendo lançada essa cadeia. E participei de festivais de violência aqui na cidade, inclusive promovido pela faculdade, pela EMA. Não sei como acontece a coisa agora. Conheço o pessoal da bodega da poesia, que talvez Fernando e alguns outros apareçam por aqui mais tarde, para nos encherem de poesia. Eu queria que nesse finalzinho, desse nosso bate-papo, o senhor convidasse aí os nossos internautas, o público de Arco Verde da região, que acesse o nosso site, a vir comprar o meu quarto baú de rimas aqui, na livraria Lira Cultural, na Praça da Bandeira. Pois é, a bandeira está erguida, o livro está bonito e, para não sair do B, barato também. Apenas 20 reais, livraria Lira Cultural, acho que Lira vem de Lirinha, Lirinha é parente do pessoal da livraria, um dos maiores poetas que eu conheço no Nordeste. E, além do quarto, o primeiro, Vida e Versos, que se entrelaçam porque são feitos por dois irmãos, o sangue está na veia, a poesia também. Sr. Gonca, muito obrigado, viu? Sucesso aí também no seu livro. E até a próxima. É isso aí, é o portal da senhorrabeiro.com.br, sempre presente nos grandes acontecimentos de Arco Verde da região. Não deixe também de conferir a nova edição do Jornal Extra de Pernambuco, trazendo aí as principais notícias de Arco Verde e da região, e a nossa coluna, Encontro Social, todos os sábados, nas bancas de Arco Verde da região, Jornal Extra de Pernambuco. Estou ficando por aqui com dois grandes escritores sertanejos, e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, até mais!